Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0066, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0066 está associado ao circuito de controle do injetor assistido por ar ou circuito baixo, indicando um problema potencial com o circuito de controle ou uma condição de baixa tensão do injetor assistido por ar. Este código é comumente encontrado em veículos equipados com sistemas de injeção assistida a ar, Sintomas de código P0066 1. Luz acesa, check-in, observe-se, and in sum no painel. 2. Diminuição do desempenho do motor. 3. Emissões de escape incomuns. Causas do código P0066 1. Circuito de controle do injetor pneumático com defeito. 2. Condição de baixa tensão no circuito do injetor assistido por ar. 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM. Soluções de código P0066 1. Inspecione e repare ou substitua o circuito de controle do injetor assistido por ar, se estiver com defeito. 2. Resolva e retifique quaisquer condições de baixa tensão no circuito do injetor assistido por ar. 3. Se houver suspeita de problemas no SM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. 3. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!